Eu sou o Pedro Skyboy Oliveira, o grande vencedor da etapa 14 do Casino Packers Series, aqui no Casino Estoril. Pedro, chegaste a exatamente dominar, dominaste grande parte do dia 2, desde que entraram nos prémios. O dia 2 foi muito bem, enchi-me rapidamente de fichas. A partir daí, na final table, foi um bocado mal cruzeiro, mas não me afetava muito a minha stack, eram 300 mil, eu tinha na altura 1 milhão e 800, e ganhei das valet para rei-rei. Mas este tomou assim muito má história, roubei-roubei, ali, aqui, e ganhei no final, acho que é mais ou menos isso. Ontem terminaste, já confortável? Ontem terminei nas 100 mil, perdi um pote de 180 mil ontem, de fulauce para fulauce, aquela jogada normal, não há nada a evitar. Era um bocado opcional no termo, mas pronto, no Ribeira era completamente impossível soldar, e tinha que cobrar o senhor, que também precisava, e era um senhor russo, então a gente gosta de russos e de obras. Depois, depois do barulho de 10, eu ia para as 10 ontem, e eu acabei com 100 mil, uma stack bastante confortável, e há sido uma vontade de jogar 20, 25 vezes, 30 vezes, por isso não tenho problemas nenhum em jogar stacks dessas. Claro que uma pessoa quer jogar sempre com um stack deep, mas também não tenho problemas nenhum em jogar um stack dessas. Foi uma construção calma, ou desse assim um pulo em algum momento, com alguma mão? É assim, houve uma mão fulcral, que foi uma mão que tenho ases e flopo trido ases, e cheque progressou, porque era um jogador que eu já conhecia, e sabia que sempre que eu chegava para ele, ele apostava. Então eu chequei, ele apostou, eu igualei, o turno veio um rei, eu volto a checar, ele checa também atrás, pronto, que é um bocado com pena. E o Ribeira veio um valete, que eu vou completar algumas combinações, que tipo, Damadés e Mons, que ele estava a alvoar no flop, porque, na verdade, tem um mundo no flop, não é, por isso ele não pode ter rigorosamente nada. Mas eu também estou comprometido com a minha mãe, não vou foldar, mesmo que eu tenha uma deseja, eu vou apostar, ele vai ali na boda da col, por isso eu overbeto de Chico, o Ribeira e ele da col, com o Revalete, infelizmente para ele, Tarnou e Ribeira de dois pares. E depois, esse senhor que feltou um bocado contra mim, ele era o Chico Líder na altura, e perdeu mais dois pontos gigantescos contra mim, e no final ele passou-se da cabeça e disputou o molinho da esquadra, e eu colei às 10, e era bom, e pronto, e foi aí que fiquei com o nosso torcedor. Rolvaste-te no Chico Líderança e não largaste-te mais? Já, nunca mais. Tu és, já veterano, nos treineis ao vivo, qual é o próximo ano que vamos ver? Eu, na última entrevista que dei, quando ganhei o Troia, disse que, pá, o objetivo era ganhar um torneio por ano, eu acho que as pessoas perceberam um bocado mal isso, é que eu, na verdade, eu dos regulares de torneios nacionais ao vivo, servo de absoluta pessoa que joga menos torneios. E então, como jogo tão poucos torneios, jogo 16, 17, 18 아니에요... Aí o meu objetivo é sempre ganhar um torneio por ano de 2. Depois do que eu fiz esses torneios, ganhi eu. Já fiz 3 torneios este ano e fiz dois ganhos. claro que quero ganhar todos os torneios obviamente que jogo mas objetivos, se não ganhar um ou dois é o que eu digo a variância ao vivo é muito maior do que ao online e hoje em dia se calhar jogo muito mais online do que ao vivo exatamente por isso tenho que comer tenho que pagar as contas e então tenho que jogar online tens ali os teus fãs à espera agora para ir fechar e espero mais uma vez obrigado, o instrumento hoje é domingo e está tudo fechado mas vamos ver se vemos alguma coisa ao online divérte, parabéns tchau, beijinhos tchau, tchau